Senhor presidente, só o que me traz novamente à tribuna. Ontem acompanhando, já anteriormente falando, citando aí o projeto do Fernando Robert, juntamente com os luteranos, mas vejo aí um trabalho intenso que é feito, divulgando a prova do Enem, e vejo uma abstenção absurda de 30% de alunos que acabam fazendo inscrição e não fazem a prova. E já haviam 30% já, número menor que o ano passado. Então isso é bastante preocupante. Falamos em um país de educação, mas qual que é a preocupação em fazer o melhor? Então nós falamos bastante em política, em cultura no Brasil, e qual a cultura do empenho de cada um, da dinâmica e também automaticamente da família da busca. Porque aí vem uma questão de projetos que nós fazemos aqui nessa Câmara Municipal, em Cascavel, de direitos e deveres, de fomentar a cultura da cidade, o esporte da cidade, e tantas outras coisas na área da educação. Mas qual que é a preocupação da família e qual que é a preocupação desses alunos hoje em realmente participar de uma situação dessa, de tão preocupante, que hoje o Enem coloca o aluno dentro de uma grande universidade. Então me preocupa, porque eu quero parabenizar os alunos que saíram de casa e foram fazer essa prova, mas ao mesmo tempo um puxão de orelha para aquele que não foi. A parte concedida, vereador. Vereador Sarginha, o senhor falando do Enem, né, acho que a surpresa foi o título da redação, né? Também. Acho que ninguém esperava o título da redação, né? É a inserção do surdo no mercado, né? Eu acho que ninguém sonharia esse tipo de título do Enem, né? Então foi muito bom. Legal. Obrigado, vereador César Damolin, pela contribuição. É importante, realmente pegou muita gente surpresa. Eu acho que está aí a inclusão tão importante hoje no Brasil, que nós vemos a boa oportunidade das pessoas estarem inclusas no trabalho, na educação e tudo mais. Então realmente essa prova de relação pegou todo mundo. Mas eu só vendo uma questão da minha fala, que hoje nós temos ótimas universidades em Cascavel, ótimas faculdades. Nós vemos a Unuest, nós vemos a FAG, nós vemos a Univel, nós vemos a Unipar, nós vemos os EADs. Quer dizer, hoje a educação é amplamente divulgada, mas a procura talvez não seja o tanto. Então isso que me preocupa. Ótimos colégios municipais, estaduais, ótimas escolas particulares, grandes professores. Mas vem aí uma questão cultural. Nós temos que nos preocupar a nível federal, a nível de Brasil, nessa questão. de ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, de incentivar, motivar a estudar. Porque não adianta nada. Nós temos oportunidades, mas se o aluno não quiser, não abraçar. E aí vem uma questão também que me chama a atenção. De hoje no Brasil se fala em investimentos enormes na educação no Brasil. Mas nós temos que qualificar. Nós vemos oportunidades do trabalho aqui em Cascavel, mas qual a qualificação, quais alunos estão preparados, vereadores, para o mercado de trabalho. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar, sim, e muito, hoje, todos os dias, trabalhar com os nossos filhos, falar em educação, conhecimento, dedicação, e incentivar todo dia para que eles saiam de casa para estudar. Porque eu vejo o seguinte, até tem alguma brincadeira que surgiu no Facebook, né? Alguns shows, três dias acampados. No Enem, chegam atrasados. Aí é um absurdo, né? Três dias antes de qualquer mobilidade, qualquer evento, estão lá, acampados, preparados para aquele artista. Mas no dia da prova do Enem, atrasado, tem que estar uma hora antes da prova. Saber o local de prova, isso é regra. Quais materiais em serem levados. Então, parabéns àqueles guerreiros, que levantaram cedo, mesmo aqueles que trabalham para caramba, e foram fazer a prova. E um puxãozinho de orelha, aquela galera que acabou perdendo a prova e não foi. E fez a inscrição. Então, fica aí o recado que é importante. Educação no Brasil tem que ser levada a sério, mas as pessoas têm que levar a sério. E é culturalmente, moçada. Meus amigos, é cultural. Por isso que eu questiono. Até o tipo de música que nós ouvimos. A qualidade do livro que nós lemos. A qualidade dos filmes que nós assistimos. Temos que educar os nossos jovens. Eles têm que fazer parte de uma história. Direitos e deveres, por isso que eu falo. A importância de dirigir bem, respeitando as leis de trânsito, respeitando os nossos pais, respeitando os nossos professores, respeitando a nossa política, e fazendo política séria, participando ativamente da política, e não com os pedidos que acontecem uma vida inteira. Então, por isso que, na verdade, nós temos aí, realmente, um país lindo e maravilhoso. Mas temos que fazer a nossa parte. E, jovens, façam a parte de vocês, façam melhor, se dediquem, procurem estudar com conhecimento e dedicação, porque isso realmente vai trazer uma diferença enorme na vida de vocês. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.